Vandinha, olha, a Fabiana Galdêncio, ela tá falando sobre o Pai Tomé. Vandinha, fala do Pai Tomé e da feijoada pra Preto Velho, para que serve? Você conhece essa entidade? Sim, Pai Tomé. Pai Tomé, ele é um curandeiro, é um Preto Velho curandeiro, né? Onde ele não fica sentado, então, geralmente os Preto Velho, eles vêm envergado, Pai Tomé não. Pai Tomé, ele fica em pé, né? Ele não tem a necessidade de ficar sentado e nem encurvado. Ele geralmente vem e baixa no terreiro intacto, bem em pé, bem postudo, né? Numa postura totalmente reta mesmo. E a função dele é também mandinga. Trabalho de casamento, é prosperidade financeira, mandingas. A função dele é totalmente, assim, mais concretizada na área de dinheiro, trabalho e caminhos. Porém, muita gente acha que ele não é um Preto Velho, porque ele não vem encurvado. Ele vem normal, tá? Mas não deixa de ser um Preto Velho. E a feijoada? A feijoada... E a feijoada pra Preto Velho, qual que é a função dela? Isso, a feijoada pra Preto Velho significa a comemoração. Então, quando a gente oferece a feijoada aos Preto Velho, significa a gratidão, o meu obrigado, a minha fé, o meu amor por você. Então, nas festas de Preto Velho, é cultuada a feijoada pra comemorar o agradecimento. Uma forma de você agradecer a eles através da feijoada. Que eram, naquela antiguidade, na época dos escravos, algo assim muito difícil pra comer. Quando se fala feijoada Preto Velho, é uma feijoada feita especificamente pra fazer essa oferenda. Ou a pessoa que faz feijoada toda semana pode pegar também e oferecer pra ele? Não. Faça Preto Velho, é só a energia dele mesmo. Tanto que é que a comida de Preto Velho, a feijoada, quando tem festância em terreiro, ou em templos espirituais, o primeiro prato tem que ser retirado pra eles, pra depois servir o público. Mas é um ritual. Então, diferente do café, a feijoada, você não pode usar a feijoada do dia a dia pra servir. Não. Faça especialmente pra eles mesmo. Uhum. Tchau.